Música Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos Acesse www.guilda.historia Diga, meu nome é Eduardo Guerra Tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUZ E hoje eu vou fazer o último vídeo do Herói de São Vilano Que vai sair antes do final do financiamento coletivo Que tá rolando aí, tá na fase final O jogo já foi financiado Então, conto com o apoio de vocês aí Pra gente desbloquear o máximo de coisas possível A gente já desbloqueou aqui A última coisa que desbloqueou nesse momento foi o modo solo Que muita gente tava querendo, tá muito legal Tá, então vamos lá Hoje eu queria falar pra vocês aqui Sobre a rejogabilidade do Herói de São Vilano Tá Algumas pessoas foram, né Nas redes sociais, quando a gente tá divulgando Falando, ah, eu queria mais cartas de cidade Pra ter uma rejogabilidade maior E o interessante é que o Herói de São Vilano É um jogo que foi feito Pra ter uma grande rejogabilidade Tá É... Independente de ter mais cartas de cidade ou não Então eu queria explicar um pouquinho pra vocês Como que se chega nessa rejogabilidade Por que que as partidas vão ser diferentes umas das outras Certo? Então, vamos aqui pra cidade Deixa eu virar aqui, ó Muito bom Acho que tá dando pra ver direitinho aqui Então, o que que acontece No Herói de São Vilano Você tem aqui uma cidade, né Onde tem os locais de alocação Eu vou usar esse carinha aqui pra... Pra poder... É... É... Exemplificar Tá E durante a sua jogada Você só vai poder andar É... Dois lugares Então, por exemplo Você já começa não conseguindo acessar esse aqui embaixo Porque você só pode Andar por duas cartas Tá Então, o posicionamento Se você ver Tem as cartas dois Três Quatro, né Tem as do meio Que são a um Tá Elas possuem É... Elas são posicionadas Sempre nesses lugares Mas a posição, por exemplo Das cartas dois São aleatórias A posição das cartas três Também é aleatória Tá Então, dessa forma Você acaba que É... Você vai ter um posicionamento Diferente Então, por exemplo Baseado no que eu tô Nessa ação aqui Tá O que eu vou ter em volta É... Como opção Então, pra mim A próxima jogada Vai variar De partida Pra partida Tá É... Mais pra frente Depois das duas primeiras rodadas De jogo Os jogadores já podem Colocar o seu segundo É... Agente Tá Então, você vai ter Dois agentes Que você vai poder Mover aqui Pela cidade Pra fazer suas ações E como você tem A questão É... Espacial, né Dependendo de como Tiver essa distribuição Na cidade Você vai ter É... 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 Você vai ter opções Diferentes de partida Pra partida Não dá pra... E aí tem a questão Também da ordem, né Porque À medida que o jogo Vai passando Você vai revelando Novos locais Aqui da cidade E muitas vezes A ordem Que esses locais São revelados Vai fazendo Muita diferença Por exemplo Essa ação aqui Com a interrogação Tá Ela é uma ação Que permite você Fazer uma ação Onde tem um adversário Tá Então Se ela for a primeira Carta a ser revelada O jogo vai ser um Se ela for a última A ser revelada O jogo vai ser outro O fato dela Tá perto Por exemplo Aqui de um rastrear Né E de repente Você poder pegar Aqui uma quantidade Maior de recursos Né Dependendo do vilão Do herói que tiver Isso aqui vai facilitar Você rastrear ele Então assim E pode ser que Numa outra partida Isso esteja longe Então o simples A disposição Aqui das cartas Tá Vai gerar Isso daí Assim como a ordem Que ela vai sendo Revelada no jogo Também faz muita diferença Tá Você pode estar esperando Às vezes aquela carta Né E para as cartas Mais básicas Não tem muito Para onde fugir Né Porque Você precisa ter Um equilíbrio De quantidade De ações Tá A gente já tem A questão da ordem Que as ações São reveladas Tá Mas essa questão Do equilíbrio Ela acaba também Sendo importante Então nas cartas Mais básicas A gente não consegue Botar muita coisa Diferente aqui Porque a gente pode Tirar Né Uma quantidade Equilibrada De ações De cada tipo Para as últimas Cartas Né A gente tem Ações Mais fortes Tá E aí sim A gente conseguiu Colocar É Duas cartas Adicionais Aí foi uma Meta social Né Que você pode Ainda variar Essas últimas cartas Que é onde vai aparecer Os combos Do jogo Tá É Já estourei Meus 5 minutos Mas vou estourar Mesmo Tá É Uma outra coisa Interessante De falar É que a gente Tem aqui Os vilões E eles Também A ordem Que eles Aparecem Aqui Quais estão Juntos Também faz A diferença Então não é Só também A quantidade De vilões Mas a combinação Entre eles Por exemplo Esse cara Aqui Ele Não deixa Que incêndio Seja resolvido Então o incêndio É um negócio Que bloqueia Certas regiões Exige que você Gaste ali Exaute um herói Pra poder Enfrentar É É Resolver Aquele incêndio Né Por exemplo Essa daqui Só deixa você Andar em linha reta Também faz Bastante diferença Esse daqui Modifica A ação De recuperar Então dependendo Aqui também Dos vilões Que tiverem aqui O jogo é outro Tá E por fim A gente tem Aqui na cidade Essa ação Aqui com Um raiozinho Tá Que é a ação De poder Nessa ação De poder Você vai usar Os poderes Aqui Dos seus heróis Então por exemplo Esse cara Aqui permite Que você Faça uma ação De rastreamento E tire o rastreamento Dos seus adversários O que não acontece Normalmente Esse daqui Deixa você Recrutar Um certo Desconto Tá Essa daqui Ó Que atira Pelos dois Ouvidos Aqui A uníssona Tá Ela faz Ela faz Ela faz com que Você É Possa enfrentar Dois vilões Ao mesmo tempo Então o que Que acontece Em cada partida Dependendo dos heróis Que você Recrutou Você também Vai ter Essa ação Do raiozinho Que vai permitir Diferentes Diferentes Ações Durante O jogo Tá Então aí Você tem Mais variação Porque as próprias Os poderes Que você pode Usar A gente ainda Tem os ajudantes Aqui Por exemplo Essa daqui Permite mover Um agente De outra organização No lugar da sua Essa daqui Permite você Andar um pouco Mais Tá Esse daqui Te dá um agente A mais Então tudo isso Dependendo da Da partida Da disposição Da cidade De quais heróis Você tem De quais vilões Estão na mesa Isso daí Vai mudar Bastante O andamento Do jogo Então Ele tem sim Uma rejogabilidade Bem legal Tá É É E que A gente viu Isso nos testes Cada partida Tem uma cara Bem diferente As próprias Estratégias Que você pode fazer Vai variar Aqui em relação A posição da cidade Os heróis Que você tem Os vilões Que estão ali Tá Esse 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 raiozinho Aqui é meio que Como se fosse uma ação Meio Depende dos seus heróis Né Então Principalmente No final do jogo Que você vai ter Ações combinadas Assim ó Os combos Que você vai conseguir Fazer vai depender Dos heróis Que você recrutou Durante a partida Bom É isso pessoal Apoia aí O herói de São Vilano É um jogo Que como eu já falei Ele tem a caixa Pequenininha Mas é um jogão Tá 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 bem divertido Tem bastante Rejogabilidade Tá Apoiem lá Que vocês não vão se arrepender Arrepender Certo pessoal Um abração Muito obrigado A todos que apoiaram Todos que estão compartilhando E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí 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 E aí